Fala galerinha do meu canal John Allen vem mais uma vez trazendo mais um vídeo de Free Fire galera você que não é inscrito já se inscreve galera já compartilha para geral e é isso galera vou tá botando uma música aqui galera para vocês curtirem tá bom fui eu não sei se vai dar uma coisa aí no YouTube galera que eu não sei né eu tô escutando essa música que eu gostei botar para você escutar meia daí para o LeBoy se você quiser lá olha lá tá aí ó canal cara que postou não sei se é ele 21 inscritos e é isso galera deixar aqui o joinha para ele minha internet é um pouco ruim mas vamos ver né Custa aí galera Custa aí ó só te falo que tem gente aí só senhor que daria tudo pra ter isso tudo você você tem o que todo mundo quer mas quer todo mundo você tá sempre tem gente e não quer ficar junto libera ela cê tá roubando o tempo cê tá ocupando espaço do amor da vida dela libera ela atrasar nos planos do casório do cachorro do nenê com a cara dela libera ela libera ela a galera ó galera esse vídeo aqui galera vou tá mostrando aqui a conta que me doaram aqui ó tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom vamos aqui meus personagens vai já não vi galera essa conta eu tô vendo hoje gravando vídeo com vocês não é não vem para mudar Quem quiser me adicionar aí, ó É RP2 Texans, ó, tem o Alok O Hayat Esse cara aqui, o Josete O Konga, a Carolina O Miguel, a Paloma O Clark O Max, a Nish A Nikita A Kelly, o Agra Caraca, galera, essa conta aqui tem Muito, bastante Olha aí, galera, tem um Alok, o Hayat Esse cara aqui Top Vamos ver aqui a sopa, né Ah, sim Deixa eu abrir aqui logo Esse aqui eu tô com um Alok Chegou a hora Olha aí, galera Olha isso, galera Agora, Raiz Chegou a hora, solte o som Aí, galera Adiciona aí, galera Adiciona aí Na minha nova conta aí, galera Tá mostrando essa conta pra vocês Aqui, já mostrei isso aqui Olha aqui o passo Olha isso, galera Se você não é inscrito Se você quiser ganhar a conta como assim Você se inscreve Compartilha pra geral, galera Que você vai Olha aqui, galera O que é que eu tenho aqui De Roku Olha isso, galera Olha isso, galera Olha isso, galera Vocês tão vendo, galera Olha, galera Que legal Deixa eu olhar Deixa eu olhar Que isso aqui Olha aí, galera Olha isso, galera Vocês tão vendo, galera Esse cara é gente boa Me deu uma conta dessa Olha, galera Tá pra amassar a caveira Deixa eu olhar Olha isso, galera Vocês tão vendo, galera Olha Olha, galera Olha isso, galera Top demais, galera Essa conta Olha Olha isso, galera Vocês tão vendo, galera Vocês tão vendo, galera Só roupa maneira Vocês tão vendo, galera Deixa eu olhar Só o biquinho Que essa camisa aqui É top Olha isso, galera Não vou colocar roupa não Mas eu vou mostrar pra vocês aí, galera Vocês tão vendo Que top Essa conta aqui é top, ó Pois é, galera Você que não é inscrito Já se inscreve no meu canal Já compartilha, galera Se você quiser criar a conta assim Deixa eu deixar essa roupa aqui, galera Vocês tão vendo, galera Que conta maneira, galera Olha aqui Quanto paraqueles eu tenho Eu ainda não vi Essa conta, galera Eu tô mostrando pra você agora Olha as prancha A prancha eu tenho tanto, não Arma, galera Olha as armas, galera Olha isso, galera Olha isso Vocês tão vendo É top Olha isso, galera É rapaz Caralho, porra O que conta O que conta Olha isso, galera Olha isso Olha isso, galera Vocês tão vendo Olha o que eu queria galera Olha aqui galera Estou em mochila galera Que parece aqui Top demais galera Essa casa de look Caraca galera Olha isso galera Vocês estão vendo Top demais Mas é galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no meu canal Compartilha para geral E sem mais enrolações Vou botar aqui um Duas Vou jogar aqui Só se tem a minha conta nova Vou jogar aqui Olha só Fui Voltei galerinha Galerinha Vou estar contando aqui uma piada galera Piada top dos top Top dos top Top dos top Top demais galera Essa piada é top galera Esse dia galera Esse dia galera Tava lá no bato mandou uma cervejinha né Tava lá no bato mandou uma cervejinha Lá no bato mandou uma cervejinha Mas galera Entrou a mulher pelada galera Pelada Pediu O cara do bato mandou uma cervejinha O cara do lado mandou uma cervejinha né Aí ela pediu outra Ela pediu outra Ela pediu outra Ela não aguentei não Fui lá onde ela tava E fiquei olhando Olhando, 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 olhando 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 de cima e abaixo ela galera Olhei Olhando... Olhando de cima e abaixo galera Aí ela olhando pra mim ficou incomodada Eu falei ver O que foi? Nunca viu não Eu falei, ver eu já vi Mas estou pensando onde você vai tirar o dinheiro pra pagar o Pra ver de onde é que você vai tirar o dinheiro pra pagar a cerveja Quer entender a piada? Hein galera? Esse dia eu cheguei em casa né galera? Eu tava suspeitando que minha mulher tava me traindo galera Mãe! Aba xei Cosa da crush eu vou! Você não está vindo nisso? Ah! Que é passo a passo a passo! Ficar com o eu homem pra mim vinhaäs quanto Passa passa com ausha Fá ee valorfr շ و fought եiFit Fádi replica O que é isso? Pois é, galera. ai galera o que eu tava falando, acabei esquecendo ai galera esse negócio cheio de vírus ai galera ta atrapalhando tudo né galera ta atrapalhando tudo né Ai, cara, não. O que anda aí com cara?